A insensibilidade, a desumanidade, o não apreço pela vida, o não respeito pelas pessoas é uma marca característica desse governo. E pelos servidores públicos também, e nesse caso específico, em especial os servidores da saúde, que se dedicam, que trabalham, desde o início no combate à pandemia, trabalhando horas e horas, socorrendo pessoas, cuidando, procurando salvar vidas, muitos deles, infelizmente, se contaminando, vindo a perder as suas vidas, eventualmente até de familiares. O Congresso, pensando nisso, a Câmara dos Deputados, aprovou um projeto garantindo uma recompensa, um prêmio, uma indenização, na verdade, para os profissionais vítimas da Covid. Provado pela Câmara, aprovado pelo Senado, e agora o presidente, desumano, cruel, genocida, demonstrando, mais uma vez, o seu desapreço pela vida das pessoas, dos servidores, veta integralmente esse projeto, com argumentos ridículos, ridículos. Então, Bolsonaro demonstra, mais uma vez, que não tem respeito àquelas pessoas, àqueles profissionais da área da saúde, que estão no combate à Covid e arriscando as suas próprias vidas. Uma covardia, uma covardia com esses trabalhadores e trabalhadoras. Derrubaremos esse veto, porque é uma medida de justiça.